Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Pan Atelier, seja o canal do Pan Atelier no YouTube, página do Pan Atelier no Instagram ou no Facebook. Se você chegou aqui por meio desse vídeo e não me conhece, eu me chamo Pamela Veríssimo, sou artesã, professora de artesanato, produtora de conteúdos dentro da plataforma do YouTube no canal do Pan Atelier desde 2018. E se você estiver nessa plataforma, te convido a clicar no botão logo aqui abaixo, se inscrever, ativar o sininho, para que você receba as notificações sempre que tiver vídeos novos postados por aqui. Sejam eles vídeos de artesanato em MDF, focando bastante na pintura country, artesanato sustentável, dicas sobre utilização de materiais, rotina, vida empreendedora, unboxing e por aí vai. E se você estiver no Instagram ou no Facebook, não se esqueça de me seguir também. Bem, neste vídeo eu quero falar e mostrar pra vocês o que eu preparei exclusivamente pra quem faz parte da minha comunidade de membros do canal do Pan Atelier. Se esse assunto te interessa, continue assistindo. Para o mês de outubro de 2024, eu preparei uma peça temática de Halloween MDF decorativa, trabalhando com poucos materiais e técnicas, chegando a este resultado aqui. É uma peça decorativa pra balcão, articulada, porque conta com dobradiças, e é conhecido como um biombo de casinhas de Halloween. Vou filmar de pertinho pra vocês, mas depois eu vou colocar um vídeo ou uma foto da peça, que por conta da iluminação, vocês sabem, acaba estourando um pouquinho, e vocês não conseguem ter a real beleza da peça através deste vídeo mais falado. Olhem que graça. Aqui nós temos a mensagem Trick or Treat, que seria em inglês, travessuras ou gostosuras, uma abóbora naquele estilo Jack o Lantern, teia de aranha e um fantasminha. Ensinei esse projeto completinho, desde a pintura inicial até a montagem em arte final, em duas videoaulas bem didáticas. E agora eu vou colocar o vídeo pra vocês. Além de ter acesso a essas aulas bem detalhadas, você também terá acesso ao passo a passo em PDF, com foto do projeto, lista de materiais e todas as etapas que eu segui pra chegar neste resultado maravilhoso. E se de repente você não conhece o meu clube de membros, está no YouTube, vai aparecer logo aqui no card um vídeo explicativo, e por apenas R$ 6,99 por mês, você poderá aprender essa peça e tantas outras aí no conforto da sua casa, utilizando um celular, um tablet, um computador, e reassistindo as aulas quantas vezes vocês quiserem, desde que essa assinatura esteja ativa, porque é um pagamento mensal. Lembrando também que todas as aulas que estão postadas lá, elas não têm anúncios, então vocês conseguirão assistir tranquilamente, sem ter aquelas interrupções no meio do vídeo, que acabam atrapalhando o processo de aprendizado. E mesmo que você queira entrar hoje, fique tranquilo, fique tranquila, você vai ter acesso a esse conteúdo de outubro de 2024, e os conteúdos já liberados desde agosto de 2021. Espero que vocês tenham gostado desse projeto muito fofinho. Não se esqueçam de utilizar a parte de comentários logo aqui abaixo, caso vocês tenham dúvidas. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!